Dia de semana é tenso pra tu vir com essas besteiras Pega a visão, fim de semana é safadeza Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Prodor que resenha Se abapa não com a tropa inteira Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia E o bonde junto na máxima Os cria pensam besteira O mesmo até envolvido Falou, falou Que abaca não com a boca inteira Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Desse ela pensa que o TH ele é bobinho Desse ela pensa que no bonde tem mole aqui Mas vai danar quando ele faz o salão da ponta do tempo Vai danar quando ele faz o salão da ponta do tempo E aí, mano, Rick, TVA Pra mim é o mais chique, é danar Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Dia de semana é tenso Pra tu vir com essas besteiras Pega a visão, fim de semana é safadeza Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Prodor, que resenha Que abaca não com a tropa inteira Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia E o bonde junto na máxima Os cria pensam besteira O mesmo até envolvido Falou, falou Que abaca não com a boca inteira Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Desse ela pensar que o TH, ele é bobinho Desse ela pensar que no bonde tem um moleque Mas vai ganhar uma coisa ele pássaro Godotah Vai ganhar uma coisa ele pássaro Godotah Desse ela pensar que o TH ele é bobinho E se ela tem essa que é novo, jetei no laqui Mas vai ganar com elevação, a vontade de ter Vai ganar com elevação, a vontade de ter